Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha. Mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora para a história! A história de hoje é... A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, enquanto as formigas estavam tendo o maior trabalho para armazenar as suas comidas, a cigarra chegou pedindo Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de comida As formigas, então indignadas, perguntaram Ué, mas o que você fez o verão todinho? A cigarra respondeu Eu não tive tempo de guardar comida Pois passei o verão todo cantando Pois passei o verão todo cantando As formigas, então, completaram Por agora, então, passe o inverno dançando Para se esquentar do frio Passe o inverno dançando Para se esquentar do frio E caíram na gargalhada Música Por hoje é só A gente se vê num próximo vídeo Tchauzinho Música